Música 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 Rimas e 3, 2, 1, Rimas Eu sou tipo ABL, pois sou além da loucura Quando eu posso ver se minha rimã se configura Já vi que você é um MC que é sinportura É pad break, é pad break Só nessa cultura Aí você vai perder Eu sei que aqui nessa batalha é um exec contra um ID Demorei uma hora Aí mano vai se fuder Tô com espaço na minha agenda Tá com pressa pra morrer? Não tô entendendo nada Se for eu vou embora, por isso é separada Então eu vou embora, vou embora pro Nordeste Cheguei e saem fora Eu sou da Leste Eita nós, é isso Vamos pra notação A primeira série da forma que aconteceu O barulho para as imagens Diferenciadamente o barulho O fraco engostou nas imagens Jura 12, 3, 2, 1 Ex-Hack 1 a 0, nada tá perdido Manda a Vivete, tudo que dói Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vamo gritar pra cima Qualquer rimazinha grita Que o barulho vai vir um fatality na sequência Acredita, mano Quando é que ela vai, dois e dois anos assistindo é sempre assim Você começa a gritar pra cima Vá, vai vir um fatality Vem, 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 Vai morrer ou vai matá Vai matar ou vai morrer Então levanta a mão pra cima pra zonar este alguém Vai morrer ou vai matá Vai matar ou vai morrer Ou 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 O seleste do Atlâneito vai remerar Bobom bo E Celeste, eu vim do Nordeste, por isso que eu tô nesse clima Isso daqui é pra Leste tremer, por isso que ela pediu pra botar a mão pra cima Então tá soz, bota a mão pra cima, que falaram que agora a Zona Leste vai tremer E me perguntaram se eu vou morrer ou matar, eu respondi que eu ia matar o MD Essa que é a diferença, eu me destaco, por isso que agora teu pistelo é muito fraco Sem ficar no vácuo, camisa do Winter de Minha, mas vai perder para o Lukaku Você tem que entender que nessa batalha agora eu acabo com o meu futuro Eu sou o Lukaku, você é caco de vidro, porque eu tomo decisão e você fica em cima do muro Você pode ser Lukaku, porque você é baba-ovo de europeu e mostra que você é Nutella Você é Lukaku, eu sou Adriano Imperador, eu fiz história na Europa e depois voltei pra favela Essa é a diferença entre nós, aí na batalha cê quer falar que eu da Leste? Cê tá mais pra irmão dele, não passa de um Zé Povinho, não se coga se com irmão que aparecer em podcast Cê não se preocupa com a parada, só que o MD tá rimando pra cacete, cê tá de casaco Eu que sou da Leste, porque eu tô no palco disposto a morrer sem colete Vão! 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 Jurados em 3, 2, 1 Vão! 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 Vão Rimas em 3, 2, 1 Ele falou que era da leste e tava sem colete Por isso vai pro porta-mala Cê tá com colete a prova de bala Tô com o meu ouvido a prova de fala Cê falou até que isso era um Orochi Só que minha rima é pesada a bunda Por isso que o MC Vida Arrasa Vai perder pro que tem ideia profunda Não importa se é 4 Eu tô pronto pra bater esse cara Pois nessa batalha eu me destaco Cê que o Orochi ia dar no street Por isso que eu tô nesse plano Eu não vim pra seu voz Só que pra chegar no meu nível Talvez leveando Talvez leveando Só que você é fraco e cê tá no caminho Então vou dar um conselho ao leveando Tá na hora de fazer sair certo Não é retinho Por isso que eu bato em você Eu faço freestyle e esse é o proceder Eu não tô de colete, eu tô sem Eu escolho me ver porque vale morrer Por isso que eu faço rap Se cê não sabe, cê quer hip-hop É cultura pra quem quiser chegar Seja rastrafalho, seja dreadlock Por isso que eu sou combatendo em tu Batalha da Leite igual tropa de choque Porque nós fecha com quem quer fechar E nós não fecha com quem só tem hip-hop Amigo, você que é o canal Elk Eu acho diferente Batalha da Leite nem igual tropa da choque Porque tropa da choque é PM Por isso vai perder, não manda bem Essa é que tá tipo tropa de elite No top, hoje não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Ele falou isso perante até o evento Agora eu entendi a sua rima Não vai subir ninguém Inclusive seu talento Por isso que eu fico batendo em você Manda rima boa, cê vai se fodir Realmente, eu não fecho com a PM também Não fecho com o Bolsonaro Arrombado que eu não sou MP Por isso que você vai prestar nessa batalha Cê treme Eu não fecho com o MP Eu só fecho com o BPM Cê falou que meu nível não vai subir Até porque meu nível tá mais Eu me sinto como se eu fosse black Pra chegar no topo de Ineselgo e Negraes Ineselgo e Negraes Por isso que você é vagabundo Se sente black, você sente oroche Se sente bonde, se sente todo mundo Você se sente barumano Por isso que não vai ganhar MT Busque sabedoria dentro de si Cê vai melhorar se sentir só você Não, é que eu faço uma rima que vem do ventre Eu me sinto todo mundo Mas quando eu faço rima, todo mundo sente Essa é a diferença É que eu quero que todo mundo sente E o primeiro que tá sentindo é esse Eu quero que eu chamo de oponente Eu concordo que esse hoje nós fazemos sentidos Mas a implicação tá do oposto Realmente, cê rima e todo mundo sente Eu até até sente desgosto Ele sente uma ansia de vômito Quando eu escuto seu freestyle Você me deu uma ansia de vômito E na tua casa eu me dei punchline Fecheiou Fechou, fecheiou Fechou, fechou Más aí família, vocês que podem fazer Mas barulho presta a batalha Má, porém, tem mano Passou umas e makeira fora do terceiro O pessoal assim, ó Aí é de fora Uma atiração com o Zé de cima Avante uma votação aí Que eu sei que vocês ouviram Antes que vocês vão votar, certo? Quem começou foi o Ezequ Vamo fazer barulho Vamo fazer barulho Vamo fazer barulho pra quem mostrou das imaginhas Diferentemente, barulho pra quem gostou Das rimas de MT Jurados em 3, 2, 1 MT passando pra próxima fase Mas aí família, muito barulho pro Ezequio